Olá amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao Era Uma Vez, essa nossa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais, normalmente litígios, que nos dão ensejo para a compreensão do direito e da sociedade em que estamos inseridos. E o conflito que nos dá ensejo para o vídeo de hoje é a ação proposta pelo hospital Albert Einstein contra o ator Zé de Abreu, que acabou condenado a indenizar o hospital no montante de 20 mil reais. Vamos juntos. Era Uma Vez a Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, uma sociedade civil que é uma das mais famosas unidades de saúde do Brasil, sem dúvida nenhuma, não só pela qualidade acima da média do atendimento médico que oferece, mas também em razão das incontáveis celebridades, políticos e pessoas famosas que costumam se tratar ali, dentre as quais podemos mencionar, a título de exemplo, o Silvio Santos, a Hebe Camargo, o Luciano Huck, a Angélica, o Fausto Silva, o Pelé, o Itamar Franco e, para o que nos interessa nesse vídeo, o presidente Jair Bolsonaro, que foi internado para ser tratado daquela facada que ele levou ainda durante a campanha eleitoral em 2018. Então ele foi, depois de ter começado a ser tratado lá em Juiz de Fora, onde ele recebeu os primeiros socorros, ele acabou transferido para esse hospital, o Albert Einstein. Era uma vez também José Pereira de Abreu Júnior, vulgo Zé de Abreu, ator da Globo que dispensa apresentações, e não necessariamente pela qualidade de seu trabalho, constantemente está envolvido em polêmicas e tem sido um defensor incansável da narrativa lulista e petista no campo político, ao ponto de aparentar, em certos casos, ter perdido um pouco da sanidade. E por isso, eu acredito que ele não contribua muito para a própria causa, sabe? Até onde eu vejo, o que ele faz é mais acumular rejeição do que apoio às bandeiras que ele defende. Mas para não ficarmos em minha opinião, o fato é que no dia 1º de janeiro desse ano de 2019, em uma postagem no Twitter, o ator afirmou que o atentado sofrido pelo Bolsonaro em setembro de 2018 teria sido organizado pelo Mossad, que é o Mossad, o Serviço de Inteligência do Estado de Israel. E para o Zé de Abreu, teria contado com um apoio nesse conluio aí do hospital Albert Einstein. E a conspiração, por fim, teria sido comprovada com a vinda do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, para a posse do presidente no começo do ano. Ainda na mesma postagem, segundo o Zé de Abreu, haveria uma união entre a igreja evangélica e o governo israelense que, abre aspas, viu gente, nas palavras dele, é uma união que iria dar merda. Olha, a postagem recebeu milhares de curtidas e compartilhamentos no Twitter e motivou a propositura de uma ação pelo hospital Albert Einstein com um pedido de condenação do ator ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido foi de uma condenação no valor de R$ 100 mil em razão dessa manifestação, que, no entendimento do hospital, configuraria uma difamação grosseira. A ação foi proposta em 3 de fevereiro de 2019 e tramitou na sétima vara cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, capital. É um caso que não traz maior complexidade não no que tange aos fatos. A postagem ocorreu exatamente nos termos em que foi mencionado na petição inicial do hospital e exatamente nos termos em que eu vou colocar aqui para que vocês possam conferir com seus próprios olhos e fazerem a própria análise. A discussão, portanto, se deu em torno da interpretação e não da ocorrência dos fatos narrados. Segundo a defesa do Zé de Abreu, ele teria apenas exercido o seu direito constitucional à livre manifestação do pensamento. E a postagem seria tão somente uma crítica a determinados atores, digamos assim, no cenário político nacional. Além disso, ele também alegou a existência do chamado animus jocandi, que é uma expressão latina utilizada para significar que o intuito foi fazer uma piada, um intuito jocoso. É uma hipótese em que a eventual ofensa deve ser tida como um efeito colateral e não como aquilo que efetivamente era almejado pela pessoa que se manifestou. Bom, além disso, o Zé de Abreu diz ter se convertido ao judaísmo, o que, segundo ele, afastaria a possibilidade de que quisesse difamar judeus. Esses, basicamente, então, foram os argumentos de mérito apresentados pela defesa. Nesse ponto, eu quero propor uma reflexão a vocês. Eu sei que esse réu, o Zé de Abreu, é uma pessoa de atitudes repugnantes. Eu sei disso. E, ainda que vocês possam discordar, aos meus olhos, pessoas como ele é que acabaram elegendo o Bolsonaro. A rejeição às atitudes desse sujeito chega a tal ponto de colocar as pessoas ao lado de quem quer que se contraponha ao grupo do qual ele participe. Na verdade, aí vocês vão me desculpar, mas eu acho que só quem está em uma bolha é que não consegue perceber o estrago que um Zé de Abreu faz. Mas, ainda assim, a despeito da péssima opinião que eu tenho em relação a ele, eu me pergunto o seguinte, será que essa postagem foi uma ironia, uma piada, ou foi feita para ser mesmo levada a sério? Isso não é fácil saber, não. Se nós estivéssemos falando de alguém mais equilibrado, nós poderíamos afirmar que a postagem tenha sido uma piada. Poderia até mesmo ter sido uma ironia verbal voltada a ridicularizar quem acredite nas teorias da conspiração envolvendo a facada. E nesse ponto, é que eu questiono, será que a gente deveria considerar ilícita uma postagem feita nesses termos em tom de piada ou de deboche? Eu, particularmente, acho que não. Por exemplo, se eu dissesse aqui em tom jocoso que a Rede Globo aparentemente tem um conluio com o Jorge Soros com o objetivo de trocar o leite vendido no pão de açúcar por leite de soja, de modo que os brasileiros percam o ímpeto de construir uma nação. Vocês considerariam isso uma piada ou uma denúncia? E quando o Instituto Lula, por exemplo, foi atacado, o Danilo Gentili sugeriu que houvesse sido um ataque forjado. Aí, e sugeriu, ironizando claramente, nós deveríamos interpretar como se tratasse de uma piada ou não? Quando eu digo piada, permitam-me esclarecer. Eu quero dizer que a afirmação não foi feita como se se tratasse de realidade, como se mencionasse fatos efetivamente a avidos. A resposta a essa pergunta, em cada caso, me parece que é a chave para dizer se a manifestação ou se manifestações dessa natureza são ou não abusivas e se devem ou não gerar indenização. Quando estiver claro que se trata de uma piada, de uma ironia, aí não me parece o caso de condenação. O problema aqui é que o réu é tão aloprado que fica difícil acreditar que ele não estivesse falando sério em sua postagem. Eu particularmente fiquei com a impressão de que ele realmente acredita no que disse. E não só ele. Tanto assim que já há uma vaquinha virtual com o objetivo de angariar o valor dessa condenação. E o que é mais impressionante para mim é que no texto da vaquinha está dito que o Zé representa o que aquelas pessoas pensam e que a condenação é uma afronta da extrema direita. Seguindo o raciocínio, se a manifestação então se dá com o objetivo de parecer um relato real dos fatos, então se trata de uma mentira nesse caso. Obviamente não houve um conluio do Mossad com o Albert Einstein ou pelo menos isso não está provado. Então se trata de uma mentira. Uma mentira que uma vez propagada por uma pessoa com o alcance que o Zé de Abreu certamente tem, aí pode sim resultar em dano para a imagem da pessoa atingida. Isso aí é óbvio. Em se tratando do Zé de Abreu, eu ainda diria que o dano não seria tão grande pelo déficit de credibilidade de que ele sofre. Mas isso obviamente não foi alegado pelos advogados dele em sua defesa. Certo é que agora em 4 de julho de 2019 saiu a sentença e a juíza sentenciante decidiu que a manifestação do réu Zé de Abreu contra o hospital excedeu o direito de crítica e de opinião. isto é excedeu os limites da liberdade de expressão. Segundo a sentença caso o ator pretendesse somente relatar a sua apreensão e sua indignação com o cenário político ou se estivesse apenas imbuído do animus jocandi ou animus criticandi ele deveria ter se limitado a escrever ou melhor a descrever o fato segundo a sua narrativa ideológica mas sem atribuir conduta delituosa e de cunho difamatório aos personagens que ele citou. Contudo no entender da juíza ao envolver as figuras mencionadas na postagem em uma conspiração de caráter internacional aí o Zé de Abreu teria sim ultrapassado os limites do que poderia ser tido como uma mera manifestação crítica segundo a sentença o teor da publicação não dá margem a qualquer interpretação sobre a real intenção do réu nesse caso em relação ao comentário no entender da juíza a publicação por ser difamatória causou um abalo considerável na imagem do hospital na medida em que a sua confiabilidade e honestidade foram colocadas em dúvida perante os seus clientes e na verdade perante o Brasil como um todo e aí nesse contexto teria sido irrelevante que o réu tivesse se convertido ao judaísmo já que a difamação alcançou a honra do hospital e não da comunidade religiosa em geral a juíza condenou o réu ao pagamento de indenização do dano moral no valor de 20 mil reais segundo ela o valor seria adequado para a responsabilização do ofensor que então poderia melhor avaliar suas falas públicas isso está na sentença viu gente de modo a evitar ataques dispensáveis e ofensivos além disso o valor seria suficiente para indenizar a vítima no que tange ao abalo a sua imagem ao valor da condenação soma-se a correção monetária e os juros de mora e o réu também fica responsável pelas custas e despesas processuais e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da condenação então 2 mil reais dessa decisão ainda cabe recurso e eu confesso que ela me deixa com aquele sentimento dúbio sabe de um lado eu tenho aquela satisfação de ver o sujeito ser responsabilizado pelos excessos que ele comete é uma sensação de justiça até mas por outro lado fica aquele gosto meio amargo de ver sabe uma pessoa condenada por ter dito uma asneira tão grande que pode muito bem ter sido uma piada e é isso amigos esse é o relato do feito no estado em que se encontra e eu gostaria muito de saber o que vocês pensam disso tudo o que lhes parece que a postagem tenha sido feita em torno de denúncia ou que se trata ou se tratava de uma ironia em sua opinião a condenação foi justa eu lá no fundo acabo seguindo o que me foi dito aqui em casa pela minha doce maria José de Abreu mereceu obrigado amigos um abraço e até a próxima e até a próxima